Dança, gatinho, dança! É o triquinho do arroja! É o triquinho do arroja! É o triquinho do arroja! Dança, gatinho, dança! E deram as coisas que nasci, que vive no ar E o mundo é o nacionalista, delas e só doas, assim! Ah, ah, ah! O mundo é o nacionalista, e o cariço, a rola, o rei, que é o marido, 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 É Coucho, tá a bela de natura. É Coucho, tá a bela de natura, Pós, deu, risco é nódica com espada e, se tem nada negro, o cúluxo te limpo de um efeito. É Coucho, tá a bela do centro mentira, da colegia, é porque há cúlpicia com o cúlpura, é cúlpura e com a fita. É Coucho, tá, é Coucho, tá a bela de Natura, está a bela de Natura, está a bela do invadir a Natura da Natura, A CIDADE NO BRASIL 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 Obrigado.